Shopping Virapuera tem Morales, aqui no piso do Jurupim você vai encontrar tapetes maravilhosos. Chegaram muitos gabês, tem gabês verde, gabês coloridos. Tem aqueles tapetes de primeira linha que são os tapetes orientais que fazem muito sucesso, não é isso Morales? Já falou tudo, não passou a ver nada. E tem preço de arrebentar. E eu quero mostrar ali, olha, o Killinga B, que medida tem esse? Medida 1,20 por 1,80, grande quantidade, grande variedade, apenas 3 parcelas de 30 reais no cartão Visa. Dá uma olhada no tamanho da pilha, tem uma grande variedade. Se você ainda não comprou, vem nas nossas lojas, nós estamos ainda aguardando você. Ótimo, agora tem também outros tipos e outros tamanhos, tem o Gabê, tem o Killinga B. Vamos lá para o fundo, Carioca. Se você não quer Killinga B, nós temos o Gabê. Também nós temos o Gabê colorido, que o Boeiro está mostrando, ou o Gabê bege. É, aí ele está vendo o tapete de primeira linha, que é um tapete... Ah, sim, esse é o Tabriz Nacixê. Olha, essa aqui é a nossa nova coleção de tapetes peças. Nós acabamos de receber uma grande quantidade de tapetes Tabriz Nacixê. Ai, cada um é mais lindo que o outro. Olha aí, a câmera pode dar uma pegadinha aqui? Olha lá, focaliza que o tapete é mais bonito do que. Olha que coisa linda. Esse tapete, Cláudia, tem mais de 20 tons diferentes, tá? Muito impressionante. É lindo, é lindo. Ele é tecido de... Olha, ele é algodão... É um tapete caríssimo, né? Com seda, sobre lá. Não, está com preço de mercado, não é caro. Pelo que... Olha, um tapete desse demora mais de dois anos para ser manufaturado. Ele tem o preço de mercado. A relação dele custo-benefício, talvez, para a vida toda. É uma obra de arte, é claro que não é caro. Eu estou falando que é um tapete que tem um custo elevado em relação, por exemplo, a um que a gente vai mostrar lá no final e terminar aí, eu ponchado de ouro para você. Esse é o Quilinga B, é um tapete baratinho, baratinho. Você pode colocar na sua casa e levar a arte do oriente. É para a casa de campo, para a sua casa de meraneio. Esse é o Quilinga B, a medida é 2,5 por 2,5. Três parcelas. De R$ 100,00 no cartão Visa. Shopping Eldorado, Shopping Jardim Sul, Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis e Shopping Morumbi. E tem também o 0800 114466 ou o site www.tapetesorientais.com.br. Aproveite!